Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta segunda-feira está no ar. Olha só, agora pela manhã, Charlie Sanches, um dos dois foragidos pela morte do sargento Luiz Carlos da Silva Costa, se apresentou na delegacia de homicídios. Marclei Moraes de Souza continua foragido da justiça. Os dois foram liberados na audiência de custódia na última sexta-feira, junto com Joelson Ferreira, que se entregou à polícia no sábado à noite, depois de ter a prisão preventiva decretada no mesmo dia. A polícia continua à procura de Marclei Moraes de Souza. A reportagem completa e as últimas informações sobre o caso, você acompanha às 11 horas no programa Agora. Segunda no programa Agora. A polêmica sobre a soltura dos criminosos que mataram o sargento da polícia militar. A indignação das pessoas. É uma loucura. Como que solta três bandidos desses? Por que eles foram soltos pela juíza na audiência de custódia? O que é uma audiência de custódia? E por que muitos criminosos se beneficiam com ela? Entenda tudo isso nesta segunda, em uma entrevista exclusiva. Liga, participa. É informação, é compromisso com você. Segunda às 11, no programa Agora. Jornalismo, TV em Tempo, SBT Amazonas. Notícia toda hora. E direto da Ilha Cantada, você vai conferir como ficou a ordem do Festival Folclórico de Parintins. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram na capital do estado. Parintinenses que estão deixando Manaus hoje para participar do encerramento do 44º Festival Folclórico de Parintins. Festival que começou na última sexta-feira e que agora se encerra nesta semana com a disputa dos bombais garantido e caprichoso. Neste final de semana, também aqui em Parintins, aconteceu o sorteio da ordem de apresentação dos bombais aqui no Bumbódromo. O garantido ganhou as três rodadas do sorteio da ordem de apresentação e teve o direito de abrir a primeira noite de disputa na Arena do Bumbódromo. A ordem de apresentação é a seguinte, o garantido abre a noite do dia 28, o caprichoso encerra. Na noite do dia 29, é o caprichoso quem abre o espetáculo e o garantido encerra. A última noite, o garantido abre e quem vai encerrar o 54º Festival Folclórico é o caprichoso. Os presidentes comemoraram o resultado. Uma avaliação extremamente positiva. Nós discutimos internamente com a Missão de Artes, Fiscais, Diretoria. Entendemos que a melhor forma foi justamente a que o sorteio nos premiou. Com as bênçãos de Deus, Senhor do Carmo, nós fomos felizes e tiramos as três maiores pedras. Sendo que a última, com o Gortinho Especial, o número 32, que simboliza sem dúvida nenhuma que nós vamos vencer. Vamos, com as bênçãos de Deus, vamos ter o nosso 32º título. Não, a gente sempre diz que está preparado para qualquer uma das noites. Eu sempre estou batendo isso há uns 10, 15 dias. Eu sempre estou postando isso, que independente de quem abre e quem fecha, a gente está preparado para entrar na arena e fazer o que nós queremos. O Festival Folclórico começou na sexta-feira com a disputa das quadrilhas da chave A e B, depois no sábado com a disputa das quadrilhas da chave C e D, e depois no domingo com a disputa dos Mombás Mirins. E termina nesta semana, neste próximo final de semana, com a disputa dos Mombás, garantido e caprichoso aqui na arena do Bombódromo. E, naturalmente, com a presença da galera azul e da galera vermelha e branca da galera azul e branca. Volto com você aí no estúdio. E direto de Parintins, a gente vai falar ao vivo com o repórter Alex Costa, que já chegou por lá. Bom dia, Alex. Quais as novidades por aí? Bom dia, Alex. Oi, Gabriela. Bom dia. Já estamos em Parintins, a Ilha da Magia. Movimentação intensa na cidade, muitos carros alegóricos espalhados por aí. Estamos acompanhando essa animação, essa diversão aqui na cidade, já com o grupo aqui do Boi Garantido, que fez uma apresentação. Estou aqui com oito dos nove itens individuais, que, a partir de agora, não vão poder mais dar entrevista. Por isso, eu vou aproveitar e saber quem são cada um deles. Quem é você? Padreano Paquetá Pajé. Pajé, e você? Sinhazinha da Fazenda, Didia Cardoso. Brenda Beltrão, rainha do folclore. Isabelle Nogueira, Cunhamporanga. Pós-Sandarte Adilene Tavares. Gaspar Medeiros, amo do Boi. Israel Paolaín, apresentador. Sebastião Júnior, levantador de toadas. Só gente boa, a animação aqui é gigantesca. Eu queria que vocês chamassem, por gentileza, o presidente aqui do Boi Garantido, só para dar uma palavra rápida para a gente. Olha, é uma energia tão positiva, tão gostoso estar aqui com esse pessoal, vocês não têm ideia do que é estar em Parintins. Tudo bem com você? Essa preparação toda aqui, ela requer muita atenção desse grupo, né? Eles precisam ficar agora bem quietinhos dentro de uma casa, concentrados no que vão fazer no dia da apresentação. Sem dúvida nenhuma, existe uma preparação toda, agora a reta final, a gente está a poucos dias do festival, e a concentração, sem dúvida nenhuma, vai ser importante demais para que o êxito, a vitória venha e o sucesso, que nós possamos todos juntos aqui, de forma muito harmoniosa, comemorarmos o nosso 32º título. A expectativa de vitória? Sem dúvida, nós temos um garantido muito forte, um garantido que vai emocionar, que vai surpreender, que vai deixar todos maravilhados, na verdade, com o que vai ser apresentado. Eu não tenho dúvida que o boi que foi preparado é um boi para ser campeão, um boi para emocionar a todos. Show de bola! Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Agora eu quero convidar vocês aí de casa a ouvir o som da toada. Vamos ouvir uma toada aqui do Garantino. Como você, Gabi! Muito legal! E é nesse clima de animação que a gente vai para o próximo bloco, você vai ver aí como foi o feriado emendado nesse fim de semana aí, nas praias de Manaus. É daqui a pouco. E aí